Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, notícias do nosso cantor Cristiano Neves. Mas antes, mas antes, deixe o seu comentário aqui, né? Deixe o seu like, o seu joinha. Não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para você estar sempre recebendo do YouTube notificações aqui do nosso canal, tá bom? Conteúdos para você assistir os conteúdos aqui do canal JNTV. O cantor Cristiano Neves gravou um vídeo falando como é que está a situação dele, a situação da saúde, o quadro de saúde. Ele está muito bem, obrigado, né? E você vai ver aqui no nosso canal o cantor passando esse recadinho aqui no canal JNTV. Oi, gente, beleza? Tudo bem com todos vocês? Comigo está ótimo. Olha, hoje às oito da noite vai ter clipe novo do Cristiano Neves. Você não pode perder, viu? Compartilha aí com suas amigas, seus amigos, tá bom, gente? Hoje é 13 de abril de 2022, tá bom, gente? Um abraço e até lá, se Deus quiser. Tamo junto, é nóis! E aí, gente, o vídeo de hoje, você viu aí o nosso cantor Cristiano Neves, muito bem, né? Entusiasmado, feliz, e a gente fica feliz também. Muitíssimo obrigado a todas as pessoas que se inscrevem aqui no nosso canal, que deixam os comentários, né? Eu sempre respondo na maneira do possível de todo mundo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer aqui no canal JNTV.